A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que concede crédito presumido do Piscofins ao óleo de milho, aos resíduos de processamento do milho, a borre e aos desperdícios da indústria da cerveja e destilarias. A medida consta no projeto de lei do Senado que foi aprovado na última terça-feira e foi modificado pela Câmara, por isso vai retornar para o Senado para uma nova votação. No entanto, a base desse projeto já foi aprovada pelos senadores. O crédito presumido diminui o imposto a final a pagar, reduzindo a base de cálculo do tributo. O texto aprovado na última terça-feira no plenário é um substitutivo do relator deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que concede a esses produtos um crédito equivalente a 27% das alíquotas dessas contribuições. O relator disse que a proposta busca trazer equilíbrio para o setor das razões, hoje ele disse que o farelo da soja é desonerado, a indústria do milho fez com que surgisse uma nova fonte de proteína vegetal que pudesse ser usada na ração animal, em suínos, aves e confinamento de bovino. No entanto, a partir da publicação futura da lei, que, volto a dizer, foi votada no Senado, aprovada no Senado, foi para a Câmara com algumas modificações, volta para o Senado. Com essas modificações e quando a lei de fato entrar em vigor, deve vigorar os créditos presumidos previstos na lei em relação aos resíduos de milho e as borzas e desperdícios das indústrias de cervejas e destilarias. Esse benefício pode ser apurado quando dá compra de produtos de pessoa física ou cooperado como pessoa física. Os deputados falaram que é importante essa equalização de benefícios dados ao farelo da soja para o farelo de milho e que a proposta é um gesto de respeito ao agronegócio. O tratamento tributário diferenciado para determinados setores deveria fazer parte de uma discussão mais ampla, ou seja, os deputados desejam levar essas discussões para também outras áreas do agronegócio para que seja beneficiado. Esse tipo de concessão de benefício tributário, quando não inserido em uma estratégia mais ampla, acaba sendo um privilégio para determinadas áreas. Por isso, a necessidade de se fazer essa discussão maior e o que aconteceu de fato no Senado e na Câmara dos Deputados.